Um pau e duas bolinhas Pega no pau e enfia no buraquinho Joga-se no quer mas mete com o jeitinho Há sempre duas bolinhas Que nunca podem entrar Em a branca e a preta Mas a preta faz ganhar Se apontares bem o pau Por certo vais enfiar Este jogo dá prazer A quem o sabe jogar Pega no pau e enfia no buraquinho Joga-se no quer mas mete com o jeitinho Pega no pau e enfia no buraquinho Joga-se no quer mas mete com o jeitinho Um pau e duas bolinhas Tu até podes treinar A ponta-se ao buraquinho Não custa nada jogar O seno quer está na moda O seno quer está na moda E é sempre a enfiar Só não joga quem não quer Ou quem não sabe jogar Pega no pau e enfia no buraquinho Joga-se no quer mas mete com o jeitinho Pega no pau e enfia no buraquinho Joga-se no quer mas mete com o jeitinho Há sempre duas bolinhas Que nunca podem entrar Em a branca e a preta Mas a preta faz ganhar Se apontares bem o pau, por certo vais enfiar Este jogo dá prazer a quem o sabe jogar Pega no pau e enfia no buraquinho, joga se não quer mas mete com jeitinho Pega no pau e enfia no buraquinho, joga se não quer mas mete com jeitinho Pega no pau e enfia no buraquinho, joga se não quer mas mete com jeitinho Pega no pau e enfia no buraquinho, joga se não quer mas mete com jeitinho